Eu fiz o que todos nós fazemos na vida, a gente inverte, a gente às vezes prioriza ser rico, fazer sucesso para depois ser feliz. A gente não sabe nem se vai chegar lá, aí tem gente que diz, não, eu vou juntar dinheiro a vida inteira, ele está com 90 anos de idade, cheio de dinheiro no banco, não pode nem andar, então o que adianta? Aí a pessoa diz, não, eu vou fazer sucesso, vou fazer sucesso, aí briga, passa a perna nas pessoas, faz sucesso na internet, aí vira besta, não fala com ninguém, não tira foto com ninguém. Olá, eu sou a professora Geise e eu estou aqui para falar um pouco da palestra de hoje, foi muito boa, muito gratificante para todos nós professores aqui de Três Lagoas e sucesso! Seremos felizes depois de uma palestra dessa! Qual é, professora? É o amor, com certeza! Caramba, professora, não é não! Sabe qual é a moeda mais valorizada do mundo? Ela cai na sua conta, na minha, na de todos nós, todos os dias, meia-noite em ponto, 86.400 segundos, é o tempo! O tempo é a moeda mais valorizada do mundo! Valeu, Três Lagoas! Aplausos A pessoa não pode ter que estar com a região da rua, hein? Puxa, gente, obrigado, gente, obrigado mais! Eu feliz demais de estar aqui! Sou o professor Giovanni Soldera, participei hoje dessa sensacional palestra e show, claro, muito motivacional, e também demos muitas risadas e inspirou para o ano letivo de 2024! E essa é a própria professora que mudou minha vida, cara! Essa mulher é maravilhosa demais! Ela chegou para mim e disse, meu filho, Você sabe até clamar tão bem para o Isidro Cordel? Por que você não participa do teatro da escola? Eu disse, professora, é tudo que eu quero! A senhora não deixa! Porque a senhora só deixa quem tira oito, nove, dez! Eu só tiro dois, três, quatro! Como é que eu vou participar? Ela disse, se você tirar oito em todas as matérias, eu deixo! Eu digo, mas como, professora? Ela disse uma palavra mágica para mim! Ela disse, estudando! Aquela palavra foi fundamental para mim! Eu saí dali e eu digo, o que a professora falou é a pura realidade! É só eu fazer com o livro da escola o que eu fiz com o livro do poeta! Simples! É só eu gostar de ler o livro da escola o que eu gostei de ler o livro do poeta! Peguei o livro da escola, comecei a ler, Parecia que eu queria engolir aquelas páginas! Porque nesse momento eu já sabia ler a poesia do Cordel, me ensinou a ler! Aí minha mãe devia estudar, meu filho, você está estudando? Mas nem que a senhora reclama quando eu não estudo, está reclamando quando eu estudo também? Não adianta! Tirei oito em uma matéria! Educação física! E nove, dez em todas as outras! Hoje eu me chamo Sandra e hoje eu participei de uma palestra maravilhosa! Eu entrei de um jeito, saí totalmente motivada e transformada nessa palestra! Agradeço muito a Rocinha e estou muito feliz hoje porque eu quero ser muito feliz e mais feliz ainda E com toda a missão que Deus me deu, que é levar o conhecimento com minhas crianças! Sabe qual é a missão mais importante? A de vocês! Não existe uma missão mais importante do que passar conhecimento! Do que mudar a vida das pessoas! Olha que missão nobre! Olha que missão importante a de vocês! Eu chego a me arrepio quando eu falo disso! A missão de vocês é muito importante! A missão de vocês é mudar a vida das pessoas que às vezes não acreditam por problemas internos! Por problemas em casa! E aí chega na sala de aula e conhece uma professora! Um professor que muda a vida dessa criança! Cara, isso não tem preço! Isso não tem pagamento! Isso é uma missão muito nobre! Acabamos de assistir aqui a palestra do Rocine Macedo Sensacional! Parabéns! Muito obrigado aí pela alegria e motivação! Valeu! Só as pessoas felizes têm o verdadeiro poder de ver o que todo mundo vê e enxergar o que só enxerga quem tem esse poder! Fala, gente feliz! Eu estou em Três Lagoas! Vim fazer uma palestra com muito orgulho com os professores desse município maravilhoso do Mato Grosso do Sul! E aí eu pergunto, professores são pessoas que nunca falham? Não! São pessoas que nunca desistem! E energias boas espalham com conhecimento! Por isso, aos professores, reis e rainhas de Três Lagoas, eu pergunto, nem os desafios? Reis e três! Obrigado, professores! Reis eita!